Fala galera, beleza? Me chamo Danilo Gamer, estou aqui num vídeo diferente que vai ser pra mostrar pra vocês um pouco da função de membro do canal pra você que quer assinar e ter esses benefícios que os inscritos normais não tem Nós temos três níveis, o Sky Bronze, o Sky Prata e Sky Ouro Quais serão os benefícios? O Sky Bronze vai ter o benefício de ser mencionado nas minhas live streams e custa apenas R$2,99 Já o Sky Prata vai ter os benefícios de ser mencionado nas minhas lives Vai aparecer no cantinho os nomes e eu vou comentar também no início das lives quando eu for falar sobre os membros do canal Vai ter acesso ao grupo do Facebook e do WhatsApp para uma interação melhor Porém vão haver regras, quais serão essas regras? Conversou comigo no privado, eu vou ter que bloquear porque todos nós, compradores de conteúdo, temos que ter um pouquinho de privacidade Nós temos uma vida, a lenda que vocês assistem aqui com a gente E o preço é de R$7,99 Esses preços são mensais Vamos lá pro Sky Ouro O Sky Ouro já tem um pouquinho de benefício a mais É o, na minha opinião, que por enquanto tá sendo mais vantajoso Eu acho que futuramente eu posso colocar o Sky Platinum O Sky Diamante, etc O Sky Ouro vai ter nada mais nada menos que Menção nas lives Acesso ao grupo do WhatsApp e do Facebook Ele vai ter acesso ao administrador nas minhas lives Porém isso vai ser controlado, certo? Esses membros vão poder ter acesso sim aos moderadores Porém, cometeu algum erro ali Tipo, ah, que excelência porque não ficou cara do carinha Começou a zoar ocultando todo mundo da live Vai perder o cargo de moderador e não vai ganhar mais Eu vou gravar uma gameplay com você Sério, isso mesmo Vou gravar uma gameplay com você Vou te divulgar, vou te salquear Você vai gostar demais E por último vai ter acesso antecipado a novos vídeos no canal Você vai receber uma notificação e vai poder assistir minutos antes De quem não é assinante membro do canal E o valor é de R$14,99 Sem falar dos emojis Todos os níveis têm emojis Vão poder usar os emojis aí Bacaninha Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento A nossa assinatura Você é livre Porém, vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado É muito simples de poder ser membro do canal É só entrar no canal E vai ter lá a abinha do lado do inscreva-se Chamada Seja Membro Conto com todos vocês É nóis galera Um grande e forte abraço a todos vocês Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e eu fui